Patrícia, você comentou no seu painel que o PIX mudou a relação das empresas com os consumidores. O que isso significa? O PIX tem sido um meio de pagamentos transformacional para as empresas. Isso porque ele permite que as empresas passem a operar 24 por 7 em muitos cenários e com isso poder oferecer serviços totalmente diferenciados para os seus clientes. Então a gente tem visto que o PIX tem sido muito mais que um meio de pagamento, mas uma oportunidade para as empresas repensarem a oferta de produtos e como essa oferta pode beneficiar o cliente final com uma melhor logística, com uma entrega mais rápida. A gente tem visto isso com muito bons olhos dentro das empresas. Para que isso aconteça, a retaguarda das empresas precisa ser reavaliada. O que você tem visto no mercado? A gente tem visto que o PIX, mais do que um meio de pagamento, tem permitido que as empresas repensem o seu processo de venda como um todo. É claro que existe uma mudança tecnológica, principalmente quando a empresa tem um legado muito antigo, em que na hora de repensar esse legado, essa empresa também ajusta para que traga esses benefícios que eu acabei de comentar para a frente do cliente. E você mencionou que as tesourarias se tornaram clientes do CIT, as tesourarias das empresas. Como é que vocês têm lidado com essa mudança de referência do consumidor? Legal. A gente tem visto cada vez mais a tesouraria ganhando um papel de protagonismo na oferta de novos produtos da empresa. Quando o meio de pagamento transforma o negócio da empresa, a tesouraria também passa a sentar junto com tecnologia na mesa da oferta de novos produtos, ajudando no desenho deles. E a gente tem ajudado, claro, como um banco de empresas, aos nossos clientes fazerem esse redesenho e oferecerem melhores serviços. Obrigado. 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 Obrigado.